O lugar agora vazio ainda tem as marcas de quem passou por aqui. Por mais de 20 anos, centenas de jovens infratores foram recebidos no centro de internação provisória que ficava no 7º Batalhão da Polícia Militar em Goiânia. Mas há dois anos, no dia 25 de maio de 2018, uma tragédia marcava a história do lugar. Dez adolescentes perderam a vida por causa de um incêndio em uma das celas. Tudo aconteceu bem aqui nesse local. A cela que pegou fogo é essa daqui, olha só, a de número 1. As investigações concluíram que os próprios adolescentes colocaram fogo em um colchão para tapar a porta, a grade aqui. O plano era começar uma rebelião, mas tudo acabou saindo do controle. A maioria morreu carbonizada, bem aqui nesse local. Nove adolescentes morreram na hora. Um outro chegou a ficar 20 dias internado, mas não resistiu aos ferimentos. Denúncias apontaram que servidores do centro de internação demoraram a prestar ajuda aos menores. Na época, uma vistoria foi feita no lugar por membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que constatou que as instalações eram precárias, com pouca ventilação, falta de água e energia e em condições insalubres. O lugar também sofria com a superlotação e foi considerado inadequado para o trabalho sócio-educativo. Em agosto de 2018, 13 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Mas três meses depois, o caso foi arquivado pela Justiça. No parecer do Ministério Público, ficou entendido que os servidores tinham o direito de não colocar suas vidas em risco. Só em maio de 2019, o governo de Goiás reconheceu a responsabilidade do incêndio e assinou um acordo para pagar pensão e danos morais às famílias das vítimas. E agora, no dia 2 de junho, o centro de internação foi o último a finalmente ser fechado em Goiás. Essa desativação se deu em função desse momento que nós estamos vivendo. O Poder Judiciário entendeu que muitos dos garotos que estavam já reclusos poderiam ser liberados para a família em função de ter cometido pequenos delitos. Com isso, nós tivemos um número de vagas importantes e transferimos esses garotos daqui para o caso de Goiânia. Para marcar esse dia, o governador Ronaldo Caiado participou de uma solenidade junto com outras autoridades no 7º Batalhão. Ele visitou as celas desativadas e falou da importância de mudar o destino desses menores antes que seja tarde. Eles terão a oportunidade de poder fazer cursos, sejam eles na área de culinária, seja na área de costura industrial, seja como eletricista, pedreiro, enfim, na sua diversidade, dentro de um convênio que foi feito também da secretaria com o SESI. E aí, com isso, estou dando essa alternativa e essa formação profissional. Não será apenas esse centro socioeducativo em Goiânia. Outros centros já estão em fase terminativa, são exatamente os municípios de Porangatu, Itaberaí e Itumbiara. Imediatamente nós queremos entregar Itaberaí nos próximos dois meses, os outros no mais tardar até o final do ano.